Salmo 18, verso de 1,6 Na angústia invoquei ao Senhor e clamei ao meu Deus desde o tempo ouviu a minha voz e aos seus ouvidos chegou o meu clamor perante a sua face eu vou ler mais uma vez a oração desse moço de Deus que diz assim na angústia irmãos, eu acredito que um momento muito difícil, Davi eu gostaria de, junto com você entrar um pouco na história eu quero ler e peço que você me pinta por favor fala assim comigo na angústia na angústia na angústia invoquei ao Senhor e clamei ao meu Deus desde o seu tempo ouviu a minha voz aos seus ouvidos chegou o meu clamor perante a tua face aleluia eu gostaria que nessa hora você que está disposto a clamar o Senhor eu gostaria que você fechasse os seus olhos por um momento, por um instante também assim como o salmista gostaria que você encolhasse o nome do teu Deus querido daquele que nós sabemos que está disposto a ouvir a nossa oração e também o nosso clamor nessa noite Senhor meu Deus Senhor meu Pai nós te louvamos Senhor nós te damos graças Senhor nós invocamos o teu santo nome Deus Deus apresentando o Pai a vida Senhor de cada sinistra apresentando o Pai a vida 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 eu te peço Pai no nome de Jesus que o Senhor Deus possa abençoar tantas vezes mais Deus os teus filhos Pai pertencem isso perguntei Deus aquilo que é deles mas aqui tem que envolvido Deus a ti a parte que pertence a ti Deus eu quero te louvar meu Deus eu quero te dar graças Pai Deus eu te peço Deus também nessa hora Senhor o Senhor Deus está assim como o salmista Deus nós oramos aqui nessa noite onde nós se amamos o nome do Senhor e nós esperamos Deus repare que temos toda essa certeza que a nossa oração está chegando na tua face a nossa oração Deus está chegando na tua presença Pai Santo recolha Deus traga o amor nessa noite e os nossos sabores Pai possam Deus subir como fumaça Senhor como incenso Pai que possa Deus chegar nas tuas caridas Deus que o Senhor possa receber Deus com um cheiro suave agradável a ti que tem que sair de Deus do nosso coração que tem que sair de Deus da nossa alma Pai no nome de Jesus que é a família Deus que é a representante de família para essa noite que tem Deus clamado a ti e eu te peço Pai nessa noite que o Senhor possa derramar sobre as suas vidas que o Senhor possa derramar Deus somos seus pares Pai Deus é o que nós te pedimos nós te louvamos te glorificamos e te agradecemos no nome de Jesus amém e graças a Deus amém amém louvado seja o nome do Senhor querido você pode se sentar por um instante em nome de Jesus se assente por favor e nessa hora também nós temos nessa noite temos a oportunidade de sermos abençoados pela presença da nossa semana eu sou que está contando nesta noite para a primeira vez que está em nome de Jesus amém Deus abençoe a sua vida em nome de Jesus amém e sempre que você sente o desejo do coração estar conosco as portas estarão sempre abertas o nosso coração estará aberto amém em nome de Jesus e eu espero que você sempre sinta o desejo de estar conosco tá bom segunda interseção quinta-feira temos muito abençoado aqui na direção do pastor Marco Antônio também pastor Eri sábado em mim dois momentos maravilhosos com Deus você já é nossa convidada amém e não eu queria que você me ajudasse agora você sabe o cartão de visita você sabe como quem a pessoa olha o passar esse cartão eu acho que eu vou lá na loja então eu gostaria que você deixasse essa aparência para a irmã Deus você pode me ajudar eu gostaria que você se voltasse para ela estendesse a sua mão abençoada nessa hora ser uma abençoadora estendesse a sua mão para ela e fala assim comigo um, dois, três seja bem-vinda em nome de Jesus você pode aplaudir em nome de Jesus você pode aplaudir que eu amava para ela estar em nome de Jesus ser a vida a serra de Deus em nome de Jesus e o cara e o Senhor e o Senhor é a palavra muito obrigado meus irmãos quando eu me deparei com esse salmo hoje durante a tarde eu creio que é um retrato praticamente do cristão e é um retrato praticamente de uma vida cristã e isso nos perguntou isso me chamou a atenção o salmista ele disse assim e é interessante quando nós olhamos para a vida de Davi nós olhamos assim de um só para o outro é como que em uma ele está lá no pico no outro ele está lá no vale e são os momentos da vida muitas vezes da pessoa um dia ela acorda como ela acorda com o pombo desculpa a expressão ela acorda com o pombo não fecha o tanto cabelo mandando demônio acorda assim já acorda despejado deu sono todo mundo mas tem dia que ela acorda assim desculpa a expressão também tem boa com o fome pra baixo acorda assim meio estranho né o cara da luta sempre olha e ele fala assim ah Deus então só isso irmãos é o retrato exatamente daquilo que aparentemente a vida cristã e ele disse assim eu te amarei do meu coração de todo meu coração ó Senhor fortaleza minha o que ele está dizendo querido na situação na condição que esse homem está vivendo porque quanto há por exemplo uma entrega de gente do Senhor assim como diz lá na carta de Tiago que nós somos sujeitos das mesmas tentações das mesmas provações apontando a respeito da vida de Elias estamos sujeitos das mesmas coisas onde um homem um dia mandava fogo descer do céu outro dia fugiu de uma mulher se livrando outro dia tentando se livrar da morte e outro dia se escondendo na caverna então quando ele disse assim eu te amarei de todo meu coração qual que eu desejo nós do cristão não é ah eu vou com o Senhor até a morte Senhor Pedro também falou um negócio desse Senhor eu vou o Senhor não vou deixar quase nada com o Senhor o outro disse assim o Senhor Senhor olha a palavra forte Senhor onde vier de flores eu irei Senhor Senhor deixa eu uma coisa assim bem clara com ele ó as aves estão tem seus enginhas cada um tem seu encosto tem seu cantinho mas o Filho do Homem eu estou reclamando a cabeça e eu louvo a Deus sabe porquê porque o Filho do Homem agora sabe falar não tem de reclamar a cabeça mas nos momentos de angústia e aflição que Jesus passou logo já disse você sabe que ele estava consolando Jesus o anjo do Senhor estava lá ajudando suas lágrimas estava consolando o Filho do Homem ele não deu de reclamar a cabeça mas você sabe o que acontece com o servo de Deus quando Jacó estava fugindo seu irmão prometeu o dinheiro de morte ele fugiu do seu irmão ele não tinha realmente de reclamar a cabeça sabe que ele pegou uma pedra irmãos e colocou ali sobre a sua cabeça ele dormiu ele colocou embaixo ele dormiu e ele teve um sonho a pedra a rocha que se chama Jesus Cristo está falando que confortando a cabeça dele trazendo paz a ele e aquele momento que ele fez com que ele tivesse sonho no céu e Deus abençoou ele grandemente quando ele acordou ele acordou todo assustadão e ele falou assim esse não é outro lugar senão a casa de Deus ou seja não tem onde reclamar a cabeça mas o Senhor sempre tem um escala então sempre querido tem aquela palavra que muitas vezes levanta o caído na hora que ele mais precisa amém querido então no Senhor nós podemos confiar porque algumas pessoas pensam assim mas o que Deus pode oferecer primeiro nós oferecemos a nossa vida ao Senhor mas o que Deus pode oferecer para nós irmãos a palavra do Senhor diz que o Senhor é poderoso para fazer infinitamente mais ele quer fazer uma obra aqui dentro de cada um de nós depois ele vai fazer a alma por fora a restauração ela começa aqui dentro depois você começa a declarar Jesus e tantas coisas ao Senhor aí ele começa a passar a alma por fora para que as pessoas vejam o Deus que há vida em você e o salmista querido continua dizendo Senhor o Senhor é o meu rochego é o meu lugar forte o Senhor é o meu libertador é interessante que ele começa a falar tantas coisas assim para Deus tantas coisas assim para o Senhor porque irmãos é claro que não dá tempo de nós separarmos tudo isso mas o que é um rochego que ele estava querendo dizer a respeito desse assunto dessa questão dessa palavra o Senhor é um rochego o Senhor é um lugar sólido um lugar onde o salmista pudesse firmar e permanecer em segurança porque Jesus mesmo disse que ele é a pedra principal a pedra de esquina ele é uma base ele é o fundamento ele é um lugar seguro ele é um lugar querido onde nós podemos firmar as nossas vidas debaixo do princípio de Deus daquilo que Deus tem dito para nós todas as palavras querido que Deus mandou que os homens dele escrevessem na Bíblia você pode ler esse é um conselho somente são adores para você abra a pedra de Mateus e abra querido o novo testamento comece a ler comece a absorver as palavras de Deus para a sua vida no Senhor Jesus as cartas comece querido se alimentar e tudo isso irmãos o Senhor o Senhor tem coisas maravilhosas para as nossas vidas quando nós entregamos realmente o nosso coração diante dele e nós confiamos verdadeiramente nele e o salmista sabendo de tudo isso alguém que conhecia a Jesus alguém que conhecia a Deus porque um homem totalmente diferenciado é um antigo testamento irmãos porque a palavra do Senhor diz que quando Davi me foi ungido ele teve aquela experiência com o Senhor a palavra do Senhor diz que o Espírito Santo não se apartou dele o único homem que dá esse relato porque até então o Espírito Santo vinha sobre a pessoa usava a pessoa depois se retirava Jesus mesmo disse essa palavra lá no novo testamento o Espírito Senhor está sobre mim não estava assim porque está sobre mim tem meio de tempo mas olha que interessante o Espírito Santo jamais se apartou dele você sabe irmãos o que nos faz clamar a ti eu vou clamar você sabe o que nos faz confiar em Deus como nós ouvimos nessa noite nós também oramos pela nossa nação você sabe o que faz confiar em Deus você sabe o que faz alguém ter expectativa de coisas boas em um mundo como esse que nós vivemos você sabe o que faz irmãos você sabe quem me levanta a nossa cabeça cada vez que nós olhamos para baixo e nós vemos parece que as situações as adversidades parece que são maiores que nós você sabe o que nos faz continuar sempre acreditando sempre acreditando e achando e pensando que vale a pena é o Espírito Santo de Deus é a presença de Deus essa palavra que vai entrando em nosso coração e vamos se enchendo de fé porque a fé tem que ouvir e ouvir a palavra de Deus você entra aqui querido muitas vezes mas quando você sai daqui você sai daqui crendo sabe por que querido a palavra de Deus ela vai entrando nos teus ouvidos e desce para o teu coração e vai produzindo água do céu dentro de você e você sai crendo no Senhor você sai querido com a visão renovada você sai cheia de expectativa mas ele não estava crendo eu sei mas eu sei que o meu Redentor vive e eu sei que ele se levantará em meu favor assim como ele se joga o Senhor querido aquele que renova as nossas esperanças até mesmo em uma nação e em tempo que é tão difícil não servir a Deus são tantas lutas tantas provações tantas tentações naquelas coisas não precisa mais muitas vezes a pessoa sair para a rua para fazer a alugada muitas vezes querido as coisas é poder de casa nos dias de hoje irmãos em um caminho tão estreito mas eu quero dizer para você irmãos nós não estamos só filhos nós não estamos estou falando de um homem que fugiu por vários anos de um rei que tinha uma guarda excelente e esse rei tentava matar Davi mas a palavra do Senhor tinha escrito que muito mais do que Davi ter habilidade para esconder a palavra diz que o Senhor voltava Davi com ele para que o inimigo não viesse e devorasse a ele o próprio Senhor guardando com o seu escudo poderoso o que o Senhor faz para um servo ter o que o Senhor faz para alguém que ama a tua presença que deseja a tua vinda e ama a tua palavra o que o Senhor é capaz de fazer querido por alguém que louve o nome dele que adora o nome dele que deixe os seus apóstolos a tua casa e sente a alegria do Espírito Santo que diz olha vamos a casa do Senhor e você diz alegria porque vamos a casa do Senhor porque alguém convidou para que a casa do Senhor e eu vou adorar o Senhor nosso Deus talvez tenhas preocupações irmãos na cabeça nem sempre eu vou orar irmãos não se perguntando com aquilo que você vai orar mas adore o nome de Jesus porque o Senhor querido antes que a palavra saia da tua boca ele já sabe tudo aquilo que tem no teu coração aquilo que você vai falar querido o Senhor conhece todas as coisas nem tudo aquilo que nós oramos irmãos nem sempre nós conseguimos orar tudo e falar tudo aquilo que tem dentro de nós muitas vezes a Bíblia a Bíblia nos fala a respeito de uma mulher cheia de dificuldade com uma inimiga com uma adversidade dentro de casa também a palavra do Senhor fala a respeito de Ana quando ela chegou em um momento eu creio que no vale da sua vida ela chegou no templo e ela foi orar ao Senhor a lucha da mulher era tão grande mas era tão grande que ela não conseguia falar ela ficava ali meio que mexendo com a sua boca ela não conseguia falar afissão angústia tomou conta do coração dela ela não conseguia se expressar mas existe um Deus irmãos que muito mais do que o som das nossas palavras ele tira as palavras aqui e faz com que chegue aos ouvidos o Senhor e ele começa a ouvir aquilo que nós também pensamos aquilo que nós também sentimos o Senhor ele recebe também os nossos sentimentos irmãos e Deus usou aquele sacerdote e ele disse assim vai para tua casa Deus não ouvi tua razão vai para tua casa olha que simples né irmão está lá perturbada durante tanto tempo sendo afligida inimiga assolando ele parece uma palavrinha só vai para tua casa ele disse sim não poderia como assim mas não pode ser crente não não pode ser fogo do céu não pode ser uma palavra sim para não acreditar irmãos basta uma palavra do Senhor e nós acreditarmos nessa palavra para que ela se concretize na nossa vida o que faz que ela se concretize na nossa vida é não ser o fato de nós crermos eu já comentei aqui com nós muitas vezes mas muitas vezes nós oramos muitas vezes nós cantamos às vezes estamos tanto tempo na presença do Senhor às vezes ainda temos uma dificuldade de não te crer no Senhor o Senhor vai ser meu o Senhor te ouve né que ele eu não creio irmãos sabe quando muitas vezes o Senhor ele sei lá nas portas sai restaura faz aula na nossa casa na nossa família sabe quando o Senhor faz aula assim na pessoa você vai ser lá grandioso né a pessoa primeiro impacto da pessoa sabe ai não acredito verdade não acredito então é algo assim no mundo espiritual sempre a expressão é muito forte porque isso é o contrário da fé a palavra do Senhor diz que é necessário que aqueles que se aproximam do Senhor creem que Ele existe e é abençoador revelar o ator para aqueles que o buscam é necessário acreditar no Senhor há uma necessidade de acreditar no Senhor então a nossa vida na verdade ela pertence a Deus ela pertence ao Senhor o amanhã quem vai preparar se é que ele vai existir é Deus é o Senhor irmãos a nossa vida está nas mãos de Deus nós cantamos aqui a minha vida é do Mestre meu caminho é do Mestre meu coração é do Mestre e o Senhor está com todas as coisas nas suas mãos com que nós entregamos a consciência de Ele então Ele vai preparar todas as coisas para nós Ele começa a ensinar os seus filhos irmãos lá no começo do ministério porque eles começaram a seguir Jesus mas eles tinham preocupação mas eles eram pescadores tinham uma família para sustentar agora o carrega tudo para andar com Jesus mas que história é Jesus começou a ensinar eles por assim por que vocês vão preocupar-se pela manhã vocês não podem fazer nada pela manhã basta cuidar de um celular olha só vê se está louvando toda a sua riqueza todo o seu esplendor nem está louvando que ninguém se vestir como um dos filhos dos campos se inicia e quem que veste os filhos dos campos irmãos é Deus Deus se não tivesse vocês já viram um passarinho irmãos com mochilinha nas costas com a corda na manhã levantando você já viram só pode só pode você já viu onde você vai pipipipipi com desempregado pipipipipi trabalhar pipipipipi vai vender um lanche de fumaça pipipipipi então existe irmãos mas por que moço olha esses bichinhos aí quando nós jogávamos no jardim Rodrigo lá embaixo assim no fundo tinha uma área verde muito grande olha só que interessante no final de semana sabe com o que que nos acordava de manhã no final de semana nos passarem e tinha até aquele barulheira todo que a gente acordava abria assim a porta e o pau morrendo dentro do outro todo cantando todo em cama agora vou falar uma coisa para você quem que prepara o alimento dele nesse mês quem que prepara todas as coisas quem que prepara vestimenta para eles irmãos quem que prepara todas as coisas o povo irmãozinho em um momento muito difícil da sua vida eu falo assim porque muitas vezes nós encontramos uma certa dificuldade de crer no Senhor e olhando para a vida aqui desse moço o povo de Deus eu acredito que em um momento mais difícil da sua vida e que realmente era necessário crer no Senhor porque eles não tinham choque eles não tinham timanos eles não tinham torrató eles não tinham essas coisas para acreditar o Senhor eles estavam no deserto irmãos estavam no deserto e aí quem que vai descer roupa no deserto quem vai fabricar roupa no deserto tem tem costureiro aqui deserto não tem a Bíblia diz que a roupa crescia no corpo das crianças e era adulta e a roupa era a mesma envelhecia irmãos você não sabe daquelas crianças que reclamam não é tá apertado não lembra tá apertado andando no peitor de apertar o sapato e encontrar outro a Bíblia diz que os sapatos as sapatas cresciam junto com os pés irmãos porque Deus estava cuidando de cada um deles eles não pereceram por isso irmãos o Senhor estava cuidando deles porque eles estavam aqui com a mente na dependência do Senhor eu quero declarar para você essa noite que se coloque na dependência de Deus se coloque querido diante do Senhor se coloque querido a noite é mais fácil irmãos que existe mas muito difícil de se fazer através de nós nos humilharmos aqui do Senhor nós até cantamos aqui Senhor eu não sou nada adiante o teu poder nem merecedor eu tenho em nossa palavra não a Bíblia diz que nós somos como um soco alguma passagem diz que nós somos como uma erva e nós somos nós somos irmãos nós somos assim dessa forma nós passamos muito rápido 60, 70 anos o que passa disso é canção e infada não se passou a luz e um pouco mais mas irmãos deixa eu falar uma coisa para você nós duramos muito pouco e mais um detalhe nós não podemos fazer nada por nós mesmos nós não podemos nós não temos essa capacidade irmãos ou seja mas nós cremos em um Deus que é todo poderoso nós cremos em um Deus irmãos que está com as mãos estendidas cada vez que nós entobramos os nossos joelhos para que não o nome dele nós acreditamos que tem um Deus irmãos que é um Deus provedor querido é um Deus que sume as nossas necessidades seja ela física seja ela querido espiritual é um Deus que sume as nossas necessidades cada vez que nós nos lançamos gente na presença dele nós temos esse Deus irmãos é por isso que nós estamos aqui não estamos aqui pela lógica mas nós estamos aqui pela fé porque olhando a nós por um horizonte não dá para enxergar nada irmãos há como uma nuvem pela nossa frente mas assim querido nós também pela fé quando abrimos os olhos do nosso coração abrimos os olhos da fé nós embora tenha uma nuvem e uma neblina muito forte nós podemos enxergar lá no finalzinho querido um farol aqueles marieiros sabe eles podem dizer olha a direção é para lá lá tem terra firme e assim também o senhor querido esse farol o senhor passou a palavra ele é aquele que tem mostrado a direção a direção para as nossas vidas nós podemos dizer olha esse é o caminho e o caminho o senhor Jesus está mostrando e ele vai nos guiar em toda a verdade sabe querido o salmista estava aqui todo agoniado todo desesperado fazendo declarações ao senhor aquilo que Deus havia tanto feito na vida dele ele dizendo o senhor é o meu libertador porque ele precisava de libertação de um ser lindo e das mãos dos seus domingos ele disse o senhor é minha fortaleza porque há momentos na vida do cristão irmãos desculpa eu não sei se isso acontece desde a parede para trás mas existem momentos na vida do cristão que ele olha para dentro de si ao invés de olhar para cima mas ele olha para dentro de si e ele começa a perceber que ele é frágil irmãos do nada isso aqui que não está muito certo a pessoa já ouve um tempo atrás eu acho que um ano atrás nós ouvemos trabalhando uma mania de dengue algumas coisas assim com alguns sintomas mais fortes e mais práticas e eu fui visitado por esse negócio ali senti alguns sintomas a outra coisa assim um dia que eu peguei a bandeira para trabalhar foi almoçar o chão parece que estava para me revelar eu estava sem outro lugar eu cheguei no chão estava meio querendo andar junto comigo eu parei eu esperava sempre parado depois o ano eu fiquei parado eu esperava o chão parava eu não sei para que lado que eu vou aí o chão deu tempo e o chão parou parou aí eu cheguei nossa cara parou por que? o chão está mexendo pô não sentindo os negócios eu falei eu vou então os prédios depois eu vou ou seja aí eu cheguei em casa cheguei em casa com os esposos dispostos deitei no sofá falei meu esposo ah cuida de mim eu estou muito bem cuida de mim cuida de mim as sombras suas razões eu falei cuida de mim aí ela falou o que você tem eu falei ah tem um monte de coisa que é muito bom irmão irmão os povos fracos fracos não tinha força para levantar do seu corpo para fazer nada ou seja aí nós mudamos para dentro de nós nós podemos olhar para a grandeza do nosso Deus e dizer Deus o Senhor é tão forte o Senhor é tão poderoso Deus o Senhor se ele der a mão para mim Deus eu vou levantar daqui agora o Senhor me deram a palavra do céu Deus eu vou levantar daqui agora o Senhor é tão maravilhoso Deus nós começamos a ouvir para a grandeza para a magnitude para a excelência de Deus Deus é tão maravilhoso irmãos que ainda assim ainda sendo falados mesmo assim Deus ainda olha para nós querido e sempre tem seguido a mão dele para cada um de nós irmãos Deus é bom demais nós não merecemos a bondade desse Deus não merecemos dar graça a favor desse Deus mas o amor que ele se estendeu até as nossas vidas irmãos nos almoçou e isso nos atrai isso faz muitas vezes em alguns lugares muitas pessoas por não gostarem muito de frição e até nenhum de nós mas nós permanecemos sabe por que irmãos? é porque nós querendo defender uma religião é porque o amor nos provará mais forte no nosso coração é porque nós somos amados e quem é amado valoriza esse sentimento valoriza o som analisado muitas vezes só indignar mas não tem problema eu prefiro ficar com Jesus porque ele quer ficar com Jesus porque Jesus disse irmãos que quando ele fosse isso quando ele subisse na madeira quando ele fosse crucificado ele atraia muitos para ele e nós somos um desses irmãos atraídos pelo amor de Jesus pela graça por favor dele porque ele olhamos para esse tempo para essa época que mesmo e ele nos via mesmo errando mesmo troca o meu irmão ou tudo picando não errando não falhando mesmo assim ainda assim o Senhor nos alcançou ainda o Senhor nos alcançou e o salmista lá na frente ele fala assim que darei ao Senhor pelos que ele disse que ele teve que eu daria ao Senhor que eu daria ao Senhor pela minha salvação e ele disse que cantaria diante de toda congregação a respeito daquilo que Deus estava fazendo na vida dele e você que pode testemunhar as grandezas de Deus na sua vida e testemunhar aquilo que Deus tem feito diante de toda congregação e todos os irmãos vão olhar e falar que Jesus é o Senhor nós estamos aplaudindo nós vamos glorificar que ele tem feito grandes coisas em nossa vida nós podemos declarar isso querido quando você declara aquilo que Deus tem feito na sua vida a grandeza de Deus na tua vida nós vamos pôr para cá querido ele fala a senhora Deus é a minha fortaleza em quem confio ele é o meu escudo como quem diz assim é a minha proteção ele é aquele que me livra ele é a minha salvação ele é o meu refúgio ele é aquele assim como diz o salmo de número 91 né se aplicar se refugiar debaixo das asas do Senhor assim como diz o salmo de número 96 Senhor seu refúgio fortaleça seu corrompinho presente na hora da anúncia ou seja ele diz assim é o Senhor é o meu refúgio muitos quem diz assim muitos são a pedreja muitos muitos criticam muitos falam mal muitos irmãos mas ele diz assim olha o Senhor é o meu refúgio o Senhor é aquele que me justifica o Senhor é conhecedor de todas as coisas da minha vida ele diz olha em outras palavras meio que não luta ele diz assim meu Senhor ele conhece o meu coração ele sabe que eu confio nele Senhor eu confio em ti eu acredito em ti sabe querido quando você aqui é o filho do Senhor não é que você acredita no Senhor desdeposiva a sua confiança no Senhor e sabe irmãos eu acredito que uma das coisas que nós bem procuramos um dia pela dança da nossa vida é refúgio para as nossas vidas refúgio para as nossas almas porque quando nós chegamos gente do Senhor irmãos as palavras aí que liberam sobre as nossas vidas já vão estar terminando quando chegamos gente do Senhor uns dizem para nós assim você não vai dar nada na vida você não vai chegar a lugar nenhum palavras consoladoras outros falam assim você não precisa esperar nada você não vale um grão de arroz você não vale um centavo não sei se tem centavo de barba enfim você não vale nada isso é uma das palavras motivadoras quando chegamos gente do Senhor nós chegamos desacreditados nós mesmos quando chegamos gente de Deus desacreditados muitas vezes irmãos com relação a família desacreditados muitas vezes irmãos com relação a porta aberta de emprego muitas vezes como foi o meu caso quando eu cheguei diante do Senhor desacreditados muitas vezes irmãos com relação à saúde porque a enfermidade ela vem e parece que quer levar parece que sabe irmãos de tantas coisas muitas vezes chegamos desacreditados de pessoas dentro da nossa casa que se levantam e fazem aquele furarão aqui lá no rosto todo o trabalho as perseguições chegamos desacreditados irmãos em tantas áreas da nossa vida nós acreditamos nós acreditamos que vamos fazer uma faculdade que vamos ter um emprego melhor que vamos construir um horário bom que vamos fazer isso vamos fazer aquilo que Deus vai confirmar o ministério da minha vida se que eu desacreditarei de tantas coisas porque muitas pessoas não confiam em nós não confiam em nós muitas vezes não é por mal sabe por que muitas vezes as pessoas não confiam em nós porque também parece que não conhecem o Deus que nós servimos por isso que elas não confiam em nós porque elas deveriam saber que a força com que nós fazemos o que fazemos não vem de nós elas vêm de Deus ela vem do alto e muitas vezes elas falam não acredito mas elas deveriam acreditar pelo menos no Deus que nos sustenta elas deveriam acreditar pelo menos nos Deus que nos carrega o Senhor o Senhor que é conosco o Senhor que não deixa que nós venhamos a perecer irmãos só me sentiu só eu fui um justo desamparado fui moço hoje sou velho mas nunca vim um justo desamparado nem de sua descendência me diga o pão o homem confiado no Senhor ele tinha um histórico de caminhada diante do Senhor irmãos onde tem esse caroto já Deus dando vitória na sua vida porque ele confiado no Senhor sabe querido eu te convido nessa noite a confiar no Senhor a confiar no Senhor a Deus ele disse invocarei no nome do Senhor que é tido de louvor e vincarei livre dos meus irmãos eu quero ficar por aqui dentro das pessoas que nós tentamos se livrar com a sua própria habilidade furado é um barco furado camô furado como diz muito bagunado ele disse assim olha invocarei o nome do Senhor e ficarei livre você sabe o que nos livra irmãos você sabe o que faz com que nós venhamos ter liberdade para caminhar caminhar leves você sabe irmãos o que nos dá vitória o que nos faz chegar irmãos onde Deus quer que nós venhamos chegar você sabe o que nos faz irmãos o fato de nós invocarmos o nome do Senhor quantas vezes olharam para nós aqui até mesmo na igreja quantas vezes olharam para nós torcendo muitas vezes para nós pessoas de família tantas coisas vão estudar o tom daqui não caiu ainda ai mas que bem cara quantas pessoas olharam para nós irmãos e eu disse por várias vezes para a igreja principalmente quando a igreja está rolando a igreja e eu disse você sabe até onde nós vamos você tem ideia de onde nós vamos não até onde os homens se servem porque os homens não tem palavra nenhuma para a nossa vida Satanás não apita nada não tem palavra nenhuma para a nossa vida porque a última palavra não é D eu disse para os irmãos nós vamos até onde Deus quiser que nós vamos até onde Deus quiser que nós vamos chegar porque é lá que nós vamos chegar porque a última palavra não vem do homem não vem de Satanás não vem dos Deus a última palavra não vem da boca de Deus e é nessa que nós acreditamos então se Deus falou irmãos então fica tranquilo porque Ele vai dar um jeito de cumprir a sua palavra na nossa vida seja nos chamados seja no misério seja a conversão dentro do nosso lar seja trabalho seja o que for irmãos se Deus liberou uma palavra para a nossa vida irmãos eu só vou contar um livro para você a respeito da empresa que eu trabalho que eu trabalho faz três anos olha só olha só como Deus quer fazer as coisas eu vendia lanche na época vendia lanche na tarde lá não é no nosso lugar no dia lanche olha só quando Deus quer irmãos Ele dá um jeito Ele sabe exatamente como fazer a vendenda na nossa vida chegamos um jeito irmãos éramos 11 um pouco da noite assim chegou lá e capacete escuro fechado perdão de cachorro irmãos eu vi minha cachorra eu falei cachorro essa hora Ele sabe que eu estou aqui na hora de fechar se está na hora de fechar porque algum dinheiro não tem então perguntando de cachorro a história não não tem cachorro já voltei para o negócio ele virou as costas eu fechei ele lá o cara voltou embora tem cachorro você sabe perguntar de cachorro 11 e meia da noite perguntando de cachorro que perdeu e ele continue trabalhando eu saí com dois currículos entregaram um maluco e outro lá na empresa saí com dois currículos eu falei para Deus Deus se for para alguma coisa seja um desses dois lugares será que eu quero o outro eu já nem vou levar porque eu não quero não quero fazer uma coisa que vai no fim e aí olha só aí eu trabalhando porque você sabe quando você faz a obra de Deus Deus está fazendo uma obra muito rápida eu estava fazendo a instalação de som lá na igreja lá no Marcelo Augusto do lado da Casa Pátria lá na igreja do pastorejo era auxiliar eu estava fazendo a instalação de som lá para ele a empresa já me ligou para você para você vir aqui eu até fiquei constrangido falei pastor depois eu falei não vai agora vai ficar esperando você vai agora porque eu fui chego lá passei por algumas entrevistas e depois a última que decidiu trabalhar lá com a supervisora caramba foi pronto aí eu entrei sentei na mesa na sala só dos dois com a mesa que era um dono na sala só mais dois e fechar agora agora que eu posso ver vamos junto aí sentou ele ficou me olhando pronto começou o cara o cara complicou e ficou caramba assim ele falou tudo bem que você tudo bem ele ficou encarado ele falou de onde eu te conheço eu falei rapaz desculpa mas eu não conheço não não mas eu já te vi em algum lugar ele falou fala da tua vida eu comecei a falar da minha vida eu estava falando tal lugar tal lugar tal lugar tal lugar eu falei não 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 é desse lugar nem você o que mais você fazia eu falei assim ah eu por último estava vendendo o lanche eu estava vendendo o lanche até agora aí eu disse fica fica lá na mão gostou do trabalho ele falou fica lá o pessoal sabe isso corta toda a minha dança na flor aí ele falou assim ah eu falei você se lembra de um sujeito que apareceu tarde da noite procurando uma cachorrinha você se lembra pareceu lá eu não sei quem é mas eu lembro eu falei então era eu ele falou claro vocês se lembra de mim estamos de capacete tudo fechado eu estava preocupado que nem lembrei de botar a venceiro eu só queria saber ele falou assim olha só depois disso mas que bom que você vai trabalhar com a gente eu falei assim não mas é que tem umas etapas para passar ainda aí ele falou assim não você vai fazer só para você cumprir a regra da empresa eu vou ligar para ele se virar em você mas que bom que você vai trabalhar com a gente seja bem vindo nós vamos trabalhar a gente no trabalho eu falei assim Deus o Senhor é o dono de todas as coisas o dono de todas as coisas e as vezes nós metemos em desespero o homem ele fala assim vai de trabalho porque o homem a mulher trabalha para ajudar o homem não tem escravatório e as vezes nós vamos ver de angústia olhamos assim no centro da cidade dizia assim Deus mas que cidade é grande você vai ter um local grande cheio de gente comércio de empresa será que o Senhor não tem um lugarzinho com um brechinho com um lugarzinho com um lugarzinho com um lugarzinho o Senhor não tem nada sabe olhando assim na hora da angústia está apitando essa cidade batendo no coração e Deus ele é o bom doido da prato ele é aquele que determina todas as coisas ele é aquele que tem todo o poder e toda a autoridade Jesus disse é me dado todo o poder nos céus e na terra nós temos irmãos juntamente com nós nós temos do nosso lado alguém que tem todo o poder metade de poder não tem alguma coisinha alguém que tem todo o poder nos céus e na terra e ele espera que nós continuamos confiando em mim se vá que de uma boa forma se vá que de uma boa essa Deus sei irmãos que em muitos momentos da nossa vida olhando para a carne física olhando para o sentimento do homem sempre nós dizem puxa vida mas tanta coisa assim desagradável acontecendo comigo e na hora que dá contato com esse sim não sempre passa tanta coisa pela cabeça da pessoa que tem vida ser custosa se eu sei disso irmãos mas eu quero falar uma coisa para você nessa noite para encerrar irmãos não vale a pena irmãos não vale a pena rodar irmãos não vale a pena irmãos disse sim aquilo que Deus vem para as nossas vidas são tantos sonhos sonhos como um pai tem projetos sonhos para o filho tem tantos sonhos para os meus filhos irmãos nós temos esse sonho para vocês são tantos sonhos que nós temos para ele eu acredito que no coração de Deus quando ele olha para nós como que ele fizesse assim que eu tenho sonhos para os projetos para vocês eu quero que vocês vivam mas isso precisa estar perto para que vocês possam ouvir entender e receber da parte do Senhor para a vida de vocês sabe você é maravilhoso é maravilhoso e Deus faz até através da boca do incrédulo irmãos é porque quando eu me converti falava assim claro eu sou um bando falava assim a esposa dela postura dela falava assim não o pastorzinho não você é cara quando eu acompanho na igreja você é o pastorzinho pastorzinho eu ouvi o cara falar deixa eu te falar aqui mal eles sabiam que Deus está nos ajudando eles comprofetizaram a minha vida que nunca aconteceria de novo tudo mal eles sabiam mal eles sabiam então Deus usa quem me quer até mesmo para liberar a palavra profética sobre nós para que aquilo possa se cumprir se se grandizar o Senhor só pede para que nós venhamos a crer amém quantos aqui vão orar o creme do Senhor quantos falam o creme amém querida nós vamos orar a nossa noite nós vamos orar querido principalmente pela família que alvo de tantos nós vamos orar pelas famílias dessa noite eu gostaria eu gostaria que você pudesse se você tiver a população de fazer isso se você chegar a dia de alguém que faz parte da tua família eu gostaria que você chegasse perto dessa pessoa e que você carosamente respetuosamente abraçasse essa pessoa que ele trazesse para perto de você no nome de Jesus você pode sair do teu lugar você fica à vontade nessa hora sabe querido nós vamos orar nós vamos abençoar cada lá representado aqui nessa noite irmãos só que eu gostaria que você não orasse por você mas eu gostaria que você orasse por alguém da sua família que está aqui se por acaso fica alguém em casa que você pudesse interceder também e se não as palavras as vezes as vezes as vezes negativas dentro de casa por causa das aflições das adversidades as vezes a pessoa não queria falar mas é que ela está falando mas eu quero dizer para você irmãos fique e receba as coisas boas dessa vida assumir se não se deixar gravar se tem essa filha para deixar falar absorva as coisas boas dessa vida tem certeza que a sua vida vai ser muito mais abençoada do que já é fecha seus olhos querido nessa hora fecha seus olhos próximo dessa pessoa eu gostaria que você orasse nesse momento querido por essas pessoas que estão ao seu lado fazendo parte da tua família e você apresentasse cada uma delas de Jesus nessa hora aleluia Senhor meu Deus Senhor meu Pai Deus Todo-Poderoso Deus Bendito e Santo nós Deus te louvamos sempre Deus nós sempre damos graças Deus Senhor pelos benefícios para o Senhor ter feito nas nossas vidas Deus pelos benefícios para o Senhor ter feito Pai Deus das nossas famílias Senhor nós te exaltamos Senhor nós se realizamos a glória e nós nos pedimos para o Senhor e nós declaramos Deus abençoou Senhor cada lá a pessoa que está representando e vai ser sua família para essa hora em nome de Jesus confirma a oração dos teus filhos nos momentos Deus confirma palavras proféticas sendo liberadas Deus aqui nessa noite Deus abençoou Senhor cada lá nós repreendemos todo o Espírito familiar todo o Espírito maligno toda a obra feita ou para destruir famílias nós sempre nós estamos nessa hora toda a obra das travas nesse momento no nome de Jesus todo o Espírito como trava do Senhor nós mandamos embora nessa hora no nome de Jesus meu Deus que te peça o coração nessa noite vem Senhor deixar para o trabalho do coração Senhor nos ouvido do teu filho oh Deus pensamento Senhor abençoa Deus pensamento de paz e não de não Deus meu Deus eu te peço para ser nesse momento Deus vença o Senhor nos meus filhos que nos dá confirma a salva que o Senhor tem declarado através dos teus filhos para sempre nessa noite Deus meu nome de Jesus Cristo e os teus filhos com certeza vão estabilhar o Deus a sua grandeza eles vão estabilhar o nosso caminho por poder em nome de Jesus eu te peço para oh Deus aqueles que ficaram Deus nos teus dados em nome de Jesus o Senhor toque a Deus na vida Deus restaula a sua fé para o nome Jesus em nome de Jesus que os teus filhos nunca Deus vim acreditar sobre seus familiares mas para que eles sempre vim acreditar que eles vão ajudar a crescer dele Deus abençoa Deus Deus em nome de Jesus Cristo, abençoa-se para todos os dias que eu vim, Pai abençoa-se para ele aceitar e levantar sempre com eles, com o nome de Jesus leva-se para o nome dele, Pai leva-se para a paz, Deus e para a paz, Pai, para essa noite, Pai o nome de Deus, com o nome de Jesus e nós sempre, Deus sempre, Pai, abenemos e dar a Ti a honra, a glória o louvor e toda a doação e nós, Deus, te damos graças para a Santa nessa hora no nome de Jesus amém, e graças a Deus ele diz assim, ele diz assim invogarei o nome do Senhor que é digno de louvor e ficarei livre que os três são amigos auxílio de Deus, mão de Deus provisão de Deus cuidado de Deus e manifestação do amor de Deus para as nossas vidas, para os guardar nos proteger e para nos ajudar, amém amém, amém nós só precisamos estar com o Senhor e mostrar que nós realmente queremos estar com Deus, amém porque a coisa interessante a coisa, assim, não é muito bom, né nós, é a gente está no lugar onde a gente não queria estar lá e alguém pergunta assim e aí, né, como é que você está ah, não estou bem, melhor a gente vai estar aqui eu vejo lá de fora parece que o povo vai trabalhar a pessoa chega no barco vai estar lá, tem essa gente assim chega e que esmazes para passar o crachá e a pessoa fala e aí, tudo bem, por lá melhor 14h23 que horas do barco quanto falta horas do barco não passou o crachá nem para agora quanto falta para ir embora não é nada relágio com almoço, quanto falta você vê que coisa, né agora, nós estamos hoje no Senhor a palavra do Senhor diz assim não te apresse 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 nem ele porque o Deus que ele começa ele é poderoso para acreditar a obra dele na nossa vida hoje no segredindo para lá um